Motorista, o Ministério da Obras Públicas, ato está a espalho na estrada de Sira-NBC, até o Roraimutim. Tamba mostra o impacto na saúde pública. Motorista, o Frizzal Fendi Neves, o Ministério da Obras Públicas, ato resolve o problema da comunidade inédita. Liliu, a reabilitação na estrada, também a cada tinta, até o Roraimutim, no tempo Bailoron, foi impacto na comunidade inédita, no tempo Udan, Moussutahu. Liliu, o Ministério da Obras Públicas, ato veja a situação que agora me enfrenta. Nesse tempo Udan, a minha dificuldade é dar, não é atajo, depois o impacto, quando avançam, movimento, transporte público, no privado, se a reabilita, ato veja o movimento. Nesse tempo Udan, o Ministério da Obras Públicas, ato veja o município da Obras Públicas, ato veja o município da Obras Públicas. Nesse tempo Udan, a minha dificuldade é dar, não é ato veja o município da Obras Públicas, ato veja o município da Obras Públicas. A Obras Públicas, ato veja o município da Obras Públicas, ato veja o município da Obras Públicas. Nesse tempo Udan, a minha dificuldade é dar, não é ato veja o município da Obras Públicas, ato veja o município da Obras Públicas. Nós começamos a confiar em que a gente tem que ir para a rua e ir para os palos.